As alegrias da nossa infância, se você passou dos 50 anos, você com certeza vai lembrar disso, se você não tem 50 anos, talvez você até viveu isso que eu vou te falar, mas talvez você não viveu, porque às vezes você tinha dinheiro, era rica, família rica, então às vezes você tinha a condição, a condição que eu não tive, gente, se eu contar para vocês qual que era a minha alegria de quando eu era criança, ai, vocês vão achar um absurdo, vocês vão achar, menina do céu, você não está falando isso, gente, é real. Eu tinha duas alegrias que marcou muito a minha infância e que eu hoje, eu acho assim um absurdo que eu acho isso bom, mas na época era muito bom. Ai gente, que vergonha de falar isso, mas eu vou falar, tá? Eu tinha tirado um negócio aqui para ver se colava melhor, mas acho que depois eu vou pôr de volta. Olha, minha infância foi uma infância muito difícil, eu não tive uma infância boa, apesar que a minha família, do meu pai, era uma família de posses, de dinheiro, ajudou muito a minha avó paterna, ajudou muita gente, isso eu não posso reclamar, né? Mas, mesmo assim, mesmo com ajuda, aquela época era muito difícil as coisas, sabe? Muito difícil, né? Imagina, há 40 anos atrás, vamos supor, tinha 10 anos, era muito difícil a situação do povo brasileiro. E a minha não era diferente, né? Eu lembro que a minha, a maior alegria, que a gente não tinha dinheiro para comprar pão na padaria. O pão era muito caro e vinha embalado em papel, aqueles papel craft, aquele papel escuro, que hoje embala coisa quando vai correr, vinha embalado naquilo lá, né? Só que eu não tinha, a gente não tinha dinheiro para comprar o pão fresquinho, eu passava em frente da padaria, eu morava perto da padaria, eu passava na padaria e aquele cheiro daquele pão quentinho, mas eu não tinha dinheiro para comprar. Sabe o que eles vendiam? Hoje eu acho que nem faz, não faz mais isso, né? Tenho certeza. Mas eles vendiam pão amanhecido. Aí você ia comprar o pão amanhecido, era mais barato. E como que funcionava? A minha alegria era no dia que eu fosse comprar aquele pão amanhecido e vinha pão doce, com aqueles creme branco, que era muito diferente dos cremes brancos que vêm hoje em dia. Eu não sei explicar, mas aquele creme... Bom dia, meu amor, Anitta Andrade. Aquele creme branco era muito diferente. Hoje em dia as coisas são mais industrializadas. Eu acho que são cheias de gordura hoje em dia. Antigamente não, era uma coisa mais gostosa. Então essa era uma das minhas alegrias. Gente, que alegria! Comer pão amanhecido doce. Olha, aí eu ia lá, eu falava assim para o homem, ah, eu queria pão amanhecido com vergonha, sabe? Não, isso era na padaria, né? Aí a gente também não tinha dinheiro para comprar carne, né? Aí o que a gente fazia? Hoje é proibido fazer isso nos açougues, nos lugares. Mas no açougue, a minha maior alegria era eu chegar lá... Gente, até me emocionava, não posso nem chorar, sabe? Quando eu falava assim, me dá um quilo de osso para o meu cachorro. Gente, o cachorro era eu! Era eu e minha família. Aí a gente comprava... Ai, me emociona, porque era tempo difícil, né? Eu não sei se você passou esse tempo aí que eu estou te falando, você também viveu, mas era um tempo muito complicado na vida da gente, sabe? Aí a gente pegava... Comprava osso mesmo. A gente colocava, fazia sopa, fazia várias coisas com aquele osso. E era muito gostoso. Então, quando eu tinha um osso que tinha bastante carne, meu Deus do céu, aquilo era ganhar na loteria. Ganhar na loteria. Eu não sei se você viveu isso, amiga. Me conta, será que foi só eu que vencei? Será que minha infância foi tão difícil assim e a sua foi mais legal? Porque, gente do céu, que infância complicada, né? E eu lembro que o óleo a gente comprava... Era aquelas latas de... Lata? Lata mesmo, né? E vinha o óleo. A gente fazia um furinho em cima pra usar. Só que era muito caro o óleo, sabe? Teve uma época que vendia óleo a granel. Vou ter que aumentar aqui. Então, o óleo a granel ficava mais barato. Aí você ia lá com uma garrafa, né? E pegava aquele óleo a granel. Gente, não era tão limpinha as coisas, sabe? Você chegava assim, às vezes... Você comprava na venda. Na venda, tá? O nome era venda. Aí chegava lá, você pegava e comprava aquele óleo a granel. Gente, que sarro que era aquilo. Ai, que sarro. Olha, que época difícil. Mas que época que a gente conseguiu crescer. A gente conseguiu se tornar pessoas boas, né? Então, eu acho que essas pessoas, essa geração aí... Quando acabar... Quando a gente morrer... Quem que vai contar essa história, né? Eu acho que a gente tinha que deixar... Escrito livros, né? Da nossa história, da nossa infância. Porque eu vejo hoje as crianças têm tudo. A vida boa. Tudo na sua mão. Brinquedo? Ha! Brinquedo. Gente, sabe como que era o meu brinquedo? Era espiga de milho. Aí fazia... Colocava o cabelinho na espiga de milho. Era batatinha. Eu colocava palito de fósforo na batatinha. Pra ser as perninhas. Pra ser o olhinho. Ai, era tão gostoso brincar disso. E as brincadeiras. Eu morava num quintal bem grande, né? Minha casa tinha um quintal bem grande. Era uma casa cedida pela minha avó. Porque a gente não tinha condição de pagar aluguel. E minha avó tinha condição financeira, né? Aí... Acabou. Acabou. Sobrou aqui. Aí a gente pegava... Era um quintal grande. Tinha galinha. Tinha galinha. Tinha horta. Tinha bastante pé de árvore. Que coisa gostosa. Que infância boa, sabe? E tinha um homem que comprava ferro. Ferro mesmo, sabe? E a gente... E eu pegava... A minha alegria era ficar no quintal fuçando. Pra achar parafuso, prego. Porque eu vendia e eu comprava sorvete. Eu juntava aquele monte. Eu ficava cavucando no quintal. Sabe? Eu ficava cavucando. Pra achar aqueles ferros, aqueles parafusos. Pra mim poder vender. Pra comprar sorvete. E quando o sorveteiro passava... E eu colocava todas as moedinhas no cofrinho, né? Aí quando o sorveteiro passava... Eu ia com o cofrinho lá e dava na mão do sorveteiro. Geralmente sempre era um senhorzinho, né? Aí ele pegava... Ele falava... Traz uma faquinha. Aí eu levava uma faca. Ele ponhava assim no buraquinho da... E puxava a moedinha. Mas eu era muito honesto, sabe? Pegava só as moedinhas que precisava mesmo pra comprar aquele sorvete. Gente, que infância gostosa. Que infância difícil. E pra tomar banho? Ai, você passou por isso, amiga. Olha, você passou por isso que eu vou te contar? Era uma toalha pra todo mundo da casa. Aí o que que fazia? Quem tomava banho por último se lascava, né? Porque a toalha tava encharcada. Então geralmente... Às vezes eu ficava por último. Na minha casa era meu pai, minha mãe, meus dois irmãos e eu, né? E geralmente eu ficava por último. E eles eram sacana. Eles queriam tomar banho primeiro e me largavam por último. Aí o que que eu fazia? Eu chamava minha mãe ou meu irmão. A gente pegava um de cada lado da toalha, sabe? Pegava a toalha assim e ia torcendo. Saia aquele monte de água aí e eu ia tomar banho. Gente! Que? Hoje em dia... A gente até joga a toalha fora. Quando começa a ficar feia, a gente já quer outra, né? E nessa época a gente tinha uma toalha, gente. Uma toalha. E pra... Olha só. Pra dormir... Eu moro em Londrina, né? Na época que eu era criança, era muito frio. O inverno de Londrina era muito frio. Então eu estudava de manhã. O que que a gente fazia? Dormia de roupa já de escola. E eu ia pra escola com duas calças. Então eu já dormia tipo com uma calça de lã. E no outro dia eu colocava uma calça de jeans por cima, né? E como a gente não tinha muito coberta, né? Pra todo mundo. O que que a gente fazia? A gente... A minha mãe pegava tapetes que ela fazia. Aqueles tapetes que fazia com retalhinhos. E jogava em cima pra gente. Eu não conseguia nem dormir. De tanto peso em cima de mim. Pra segurar o frio. Gente! Que coisa complicada, né? E não tinha esses negócios de matar pernilongo. Era aqueles aspiral verdes, sabe? Então você tinha... E não tinha ventilador, tá amiga? É, pasme! Pelo menos eu não tinha, né? Não sei se as pessoas mais ricas eu tinha. Mas não existia ventilador. Aí a gente pegava, ligava aquele aspiral. Pra matar os pernilongos. Olha, vai olhando, amiga. E não tinha ventilador. Aí no calor a gente dormia com a janela aberta. Porque não tinha perigo. Não pasmem. Não tinha perigo que hoje tem. Hoje em dia você dormir com a janela aberta, misericórdia, né? Meu Deus do céu! Mas antigamente, ó... Eu morava num bairro. E eu dormia com a janela aberta. Tranquilo. Eu não tinha medo. Ninguém tinha medo. A gente dormia com a casa inteira aberta. E o muro da casa era baixinho. Nossa, eu tinha até esquecido disso, gente. Como era bom uma vida assim, hein? Por isso que eu penso hoje... Hoje que eu tô com... Vou fazer agora 52 em 2024. Eu penso ou morar numa cidade pequena, pra acabar minha velhice. Ou morar na praia, numa praia assim que não é tão habitável. Porque é mais tranquila. Porque é na época assim, tipo uma praia que na época de época de verão não tem de muita gente, né? Então, esse é um plano pro futuro aí. Pra nossa velhice, né? Porque a velha já tô, né, amiga? Então, assim... Só tá faltando... É, Anitta, Andrade. Você tem razão, viu? Mas não posso falar, viu? Não posso falar aqui. Mas você tem razão, amiga. Você tem toda a razão. Então, gente... As coisas hoje estão muito complicadas. Estão muito difíceis. E também estão muito fáceis. Principalmente pros jovens. E antigamente, né? Não era tão facinho pra nós, não. A gente tinha as nossas coisas que tinha que fazer dentro de casa. E vai não fazer pra você ver. Lavar louça. Passar pano na casa. Ai, tem umas histórias ainda que... Ah, se eu falar do passado... Vocês querem que eu fale mais do passado, gente? Passado no sítio. Colchão de barro. Se vocês quiserem que eu conto essas histórias, eu vou contar aqui pra vocês enquanto a gente tá se arrumando, né? Agora, gente... Eu vou limpar a casa. É. Vou limpar a casa. Porque... É... Não tá fácil ficar pagando funcionária, né? Então, a gente tem que economizar. Vou limpar a casa agora. Fazer faxina de bobs. Depois a gente tira, né? Pra passar a virada de ano. Porque eu também sou dessas. Hoje, eu economizo. Um beijo, meu amor. Tchau. Até o próximo vídeo.